Música Vamos chegando Vamos chegando nosso destino Olha o interior bonito, né? Não sei se é aquele carro que passou Olha o interior bonito, imagina o centrão Eu acho bonito esse pedaço aqui 152 Vai, é uma puta Parece uma bomba na Cidade Grande Vou fechar aqui, senão não escuta nada Tá parecendo uma bomba na Cidade Grande Mas já já estamos na descarga Daqui pra lá agora tá perto Olha a muvuca do outro lado lá Tudo pra sair dessa mão aqui Já vamos também saindo fora Porque a metralha vai ficar ali Prensado Pronto A vaga que ficou pressada foi eu Aí, deu bom Deu bom Ó um monte de placa solar do lado ali, ó Não sei, tipo Da onde que é Pra que que é Mas tem um monte Vou pegar a direita, né? Porque senão Dá multa Avião anda na direita Jardim Limoeiro Um KM KM 757 Tá chegando Passou a polícia Já cai na direita Tá chegando Viu, pai? Oi, tia Eu vou lá Você vai se dar Vai Vai, vai lá Tá pro caminho, né? Ah, dessa vez não Tá pro caminho Ou você quer que agora eu te leve? Ah, fala o mapinha Pra chegar lá Ah, pois Vai curiando aí, ó Que na sua frente A saída 157 Tu pega descendo aí Direto e reto Vai cair lá dentro Cuida o retorno, viu? Senão você passa direto Chegou, papai Graças a Deus Ela tava cansada Meu Deus Parecia que não chegava nunca, pai Tá doido? Aí é bem por aqui, ó Aqui é tudo cortadinho As empresas pra entrar Olha só como é que Esses dias eu passei aqui Tinha um cara Entrando de ré ali Acho que ele já ia mandar de ré Já dentro da Ia entrar de ré E já mandar de ré Dentro da doca Porque Tava entrando de ré Meu Deus Olha aqui também, ó Essa entrada aqui também, ó Aí, ó Também faz uns lugares apertados Pra entrar Que isso tá doido Aqui também, ó Na frente Tá vendo aqui Essa vanzinha, ó É tudo apertado Tem como rodar lá dentro Fazer manobra Pra sair Pra entrar Pra estacionar Pra tudo Transmáquina Aqui também É uma outra empresa Peguemos o sinal fechado Pra acabar, né Esperar, né Abriu? Abriu não Achei que tinha aberto Ai, o que que deu Tá acabado Aqui não tem lugar, ó O povo estaciona Os carros na rua Mas quando vem Um de lá E um de cá Eu quero ver o que que faz E não dá nem Pra comprar feito Estamos chegando, gente Chegando Já estamos com o pezinho Dentro da Unigel De Limoeiro São José dos Campos Jardim Limoeiro 306 Limoeiro Aí, ó Quer dar um tour na cidade Só pegar o O busão aí Aí a gente faz a rotatória E já cai lá dentro Du, Edu e Dudu Os irmãos Metralha Do Metralha Vai lá no fundo Da carreta dele, ó Chegamos Tá legal o GPS Só chegar e Só chegar e subir Tá legal a moeda do GPS Chegamos Seu destino Está à direita Nem sei o que que é isso Então a Ana vai já Da entrada Já vai subir Que maravilha, hein Ô Deus É boa nossa vida Só a lei de Laura, né Igual Cascão Mas ele não tem simbologia Nenhuma Pra que que serve? Vai feio, vai feio Deu na mesma Vamos ficar sabendo agora Essas vaguinhas aqui Sem vergonha, viu Tem que ir lá na frente Depois Voltar Tem que voltar bem certinho Senão sai fora da faixa ainda Eu vou deixar em cima da faixa Vamos lá Já entortei Foi tudo Já entortou Foi tudo Tinha que ter ponhado Em cima da outra Tentar jogar Mais pro lado Da direita Aí tem um trocinho Aí Agora deu certo, guri Aí tem um travesseirinho Aqui, ó Que tem que ficar calçado Debaixo da roda Vou mostrar pra vocês Quer ver Como é que ficou? Pera aí Olha lá, ó Tá vendo? Tá certinho Olha lá em cima A faixa amarela Lá do outro lado também Cadê? Olha lá 6V também, ó Tá certinho dentro da faixa Tchau, obrigada Beijo, beijo, beijo Tchau, obrigada Chegamos Tchau, obrigada